Todo feito de penas de arara, entre nove planetas brilham a canina Rodeado de muitas estrelas, que a infinita cabeça humana não sabe usar E esse bato que retorbe no peito, de quem despreza o regime de amor Desse brilhante planeta de penas, e que distante entre o india Oh, colorido planeta Oh, colorido planeta Todo feito de penas jarará Entre nove planetas brilham a cantar O diálogo de muitas estrelas E a infinita cabeça humana nos abriuza E esse bato que retombe no peito De quem despraza o regime de amor Desse brilhante planeta de penas Equidistante entre o índio e a cor E esse bato que retombe no peito De quem despraza o regime de amor Desse brilhante planeta de penas Equidistante entre o índio e a cor Colorido planeta Eu cantei, eu cantei a canção de amor Por esse planeta Eu cantei, eu cantei a canção de amor Eu falei uma letra Eu cantei, eu cantei a canção de amor Por esse lugar Por esse lugar Eu cantei, eu cantei a canção de amor Por esse planeta Eu cantei, eu cantei a canção de amor Eu falei uma letra Eu cantei, eu cantei a canção de amor Por esse lugar Por esse lugar E esse bato que retume no peito De quem despreza o regime de amor Desse brilhante planeta de pena Sempre distante entre o índio e a cor Oh, colorido planeta Oh, colorido planeta Todo feito de penas e arará Entre nove planetas brilham a caneta O diabo de muitas estrelas E a infinita cabeça humana Não sabe de usar E esse bato que retume no peito De quem despreza o regime de amor Desse brilhante planeta de penas, equidistante entre o índio e a cor E esse bato que retume no peito, de quem despreza o regime de amor Desse brilhante planeta de penas, equidistante entre o índio e a cor Oh, colorido planeta Oh, colorido planeta